Olá pessoal, meu nome é Márcio Serqueira, nesse momento eu falo com vocês aqui do nosso Centro de Adestramento de Cães que fica em Taubaté. Eu quero convidar vocês a participarem do nosso Seminário de Proteção K9. Esse seminário, ele vai abordar o tema da proteção, ou seja, a gente vai ensinar vocês a como estar estimulando o cachorro dentro dos seus impulsos, os seus instintos de agressão, caça, defesa, luta, para que você desenvolva um trabalho de formação para qualquer tipo de finalidade, seja cão de polícia, cão de treinamento de guarda residencial ou até mesmo cão de esporte. Tudo foi estruturado tanto para que uma pessoa que já possua conhecimento consiga desenvolver suas habilidades, quanto para uma pessoa que nunca trabalhou com proteção poder estar desenvolvendo um bom serviço. Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês e maiores informações você encontra na descrição do vídeo.